Hoje o canal Panema na Vaquejada está na cidade, na linda cidade acolhedora de Missão Velha aqui no sul do estado do Ceará, a terra do famoso Cavalo D'Onturo e a gente veio aqui registrar alguns contos da cidade de Missão Velha aqui no sul do estado do Ceará. Missão Velha, que é uma cidade histórica aqui no sul do estado do Ceará, é a terra também do nosso amigo Antônio César Locutor, um dos mais famosos locutores de vaquejada do Brasil, saiu aqui desse lugar, aqui da cidade de Missão Velha no sul do Ceará. De visita aqui a cidade de Missão Velha, não podíamos deixar de dar uma passada, de registrar a linda igreja da terra de São José. São José que é o padroeiro do município de Missão Velha, tem essa linda igreja católica, casta linda, a matriz aqui de Missão Velha, a matriz de São José, lindíssima matriz e a gente veio dar uma passadinha aqui para registrar as belezas também aqui do município de Missão Velha e a gente veio registrar aqui desse belíssimo monumento que é a igreja de São José, aqui que é a terra de São José, no sul do estado do Ceará, e a gente veio registrar aqui a praça da igreja, a igreja matriz aqui do município de Missão Velha. Linda a construção da igreja de São José, a gente não podia, de passagem por Missão Velha, deixar de registrar também a igreja matriz aqui na terra do Dom Toro, na terra de São José e na terra do locutor Antônio César. Continuando nosso tour aqui para a cidade de Missão Velha, estamos passando aqui, acompanhando também um pouco da feira aqui na cidade de Missão Velha e o canal veio registrar para você e venha conhecer também a cidade de Missão Velha, que é o comércio de Missão Velha aqui no sul do estado do Ceará, nós estamos aqui nos aproximando do mercado público aqui da cidade de Missão Velha aqui no sul do estado do Ceará. Missão Velha, que realiza todo ano, no mês de junho, uma grande vaquejada. Isso aqui é o mercado público da cidade de Missão Velha, que a gente posiciona para você. Dona Rafa, que really é o mercado público da região do Ceará. que pra gente pode, para a gente, que a gente pode straighter, E aí, irmão, mas aqui o cabaço está certo aí mesmo. São tantos amigos do cabaço enterrado, né? Esse bolo aí só tem agora, só tem reto, certo? É. E aí Estamos andando agora aqui Por terminar o rodoviário Aqui Da linda cidade De Missão Velha De Missão Velha Em Missão Velha Chegamos aqui A nossa finalidade A finalidade do canal Mostrando as coisas do sertão Estamos aqui na alcina do Júnior Ele que é artesão De couro aqui Na cidade de Missão Velha Trabalha com conserto E Com criação também de modelos de cela Principalmente conserto de cela Aqui Na bela e aconchegante Cidade de Missão Velha E o canal Panela na vaquejada Não poderia deixar de passar aqui Para registrar A arte do artesão Que luta justamente Trabalha com o povo do sertão E a gente registrando tudo para você Continuando nosso tour Por a cidade de Missão Velha A casa do Doutor Da onde o Doutor surgiu Para o Brasil Para o mundo Nós estamos aqui Com o Robson Lopes Que é o gerente Do Aras H.F. Pinheiro Aqui Da cidade de Missão Velha E a gente Tem uma curiosidade Muito grande Robson De saber Aonde o Doutor Está alojado Hoje Bom dia Primeiramente Hoje o Doutor Se encontra No Aras JG Em São Paulo Hoje está alojado Lá Na sua opinião Como conhecedor Qual o garanhão Que ficará No lugar do Doutor Que pode substituir Doutor Aqui no Aras H.F. Pinheiro Bom No Aras H.F. Pinheiro Hoje Se encontra Alguns garanhões Lá Filho do Doutor Que o Doutor Gidalberto Pretende sim Deixar um No lugar dele Um dos filhos Mas ainda Está em análise Está em segredo Não pode ser saltado Ainda Qual dos garanhões Vai ser substituído Doutor Questão de estratégia A gente sabe Disse Os proprietários Cuidam muito Dessa logística De manter em segredo Hoje na vaquejada Com todo o movimento Mas me diz uma coisa Das filhas Você que está No movimento Correndo vaquejada Acompanhando os vaqueiros Do Aras Do Aras Das filhas Do Doutor Qual você acha Que se destacaria Hoje No meu ponto De vista Eu gosto Muito da Essência É uma égua De um porte Grande E uma égua Que já se destacou Sim nas vaquejadas Essência Em meu ponto De vista Ela sim Vai ser uma das filhas Que vai ter Muita história Aí pela frente Pois é gente O canal Panema na vaquejada Está aqui Visitando A cidade De Missão Velha E recebemos O convite Do Robinho Como é conhecido Aqui Do vaqueiro Robinho Para voltar Qualquer hora Aqui E visitar O Aras H.F. Pinheiro E a gente agradece Ao Robson Lopes Ele que é Também vaqueiro Aqui da cidade De Missão Velha Hoje Gerente Do Aras H.F. Pinheiro Show Muito obrigado Obrigado Digo eu